Música Fala rapaze, sou a professora Bruna Oliveira de História e nosso tema de agora é o Brasil colonial e a sociedade, né? Ou seja, como o Brasil colonial vai se estabelecer aqui, ou melhor, como a sociedade vai se estabelecer dentro do Brasil colonial, né? Primeiramente, lembrando sempre, o Brasil não foi colonial desde o seu primeiro momento, tá? O Brasil, ele passou por 34 anos de abandono total da nossa metrópole, que no caso era Portugal, porque eles não acharam que eles vieram buscar no primeiro momento. Eles estavam atrás de ouro, eles queriam ouro a todo custo. Afinal de contas, essa era a nova moeda e eles precisavam encontrar. Por não terem encontrado, simplesmente pegaram o pau-Brasil, foram, colonizou, né? Fizeram os indígenas trabalharem para ele de modo escravo durante algum tempo, durante 34 anos exatamente. E aí começaram a ver invasões, né? Porque o Brasil tem um espaço litorâneo gigantesco, o território litorâneo do Brasil é gigante. Então Portugal não conseguia dar conta. E aí começaram a ver as invasões holandesas, as invasões francesas e por aí vai. E eu vou tratar com vocês um pouco sobre a mão invisível da Inglaterra para que Portugal chegasse ao Brasil, para que Portugal colonizasse, para a independência e quando Portugal foi obrigado a vir para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão Bonaparte, né? Primeiro, para a gente poder falar sobre isso, vamos voltar lá no ano de... Para a gente poder entender isso aqui, tá? Vamos voltar no ano de 1312, se não me falha a memória, ou é 1314, ou é 1316. Tem uma revolução em Portugal chamada Revolução de Avis, né? O que foi a Revolução de Avis? O rei morreu e quando ele morreu, a filha dele tinha se casado com o rei de Castela, que ficava na Espanha. Era a dona Beatriz. Se casou aos 13 anos por conchavos, enfim, políticos. E aí quando ele morre, ele não tem ninguém, nenhum homem, para deixar no seu lugar. E por ele não ter nenhum homem para deixar no seu lugar, ou o poder político de Portugal passaria para Castela, no caso, para a dona Beatriz, mas Portugal, então, seria governada por quem? Por quem, por quem? Pela Espanha. Porque, afinal de contas, a filha do rei é casada com o rei espanhol. Para que isso não acontecesse, dona Leonora, que era a esposa do falecido rei, entrou e tomou o poder. Só que a gente tem uma coisinha chamada machismo, que existe desde sempre. Afinal de contas, esses maus hábitos que a gente adquire para conviver em sociedade, são maus hábitos históricos também. Então, assim, dentro desse mau hábito, o português se revelou contra a dona Leonora, disse, olha, não queremos uma mulher no poder, mas também não podemos deixar que a administração, ou seja, a autonomia portuguesa, torne-se espanhola. Então, o que vai acontecer? Portugal ali, os liberais, os burgueses vão se reunir, fazer uma guerra, uma tremenda guerra. Foi desastroso. Matou ali centenas de milhares de pessoas para que o poder, então, pudesse voltar para Portugal. Quem devolve o trono a Portugal é a Inglaterra, que não cobrou nada naquele momento. Simplesmente viu ali e tal, se meteu, pegou e falou, beleza, vou devolver o trono. E aí entra a família Bragança, que fica aí durante muito tempo, até chegar aqui no Brasil. E aí, os ingleses, eles têm uma maneira muito sutil, porque eles não vão pedir nada para Portugal. Muito pelo contrário. E aí, quando eles chegam em 1534, que está tendo um monte de invasão, e aí, o que é que acontece? Pede ajuda de Portugal, dos ingleses, novamente. A gente, a ajuda do inglês foi uma sugestão. Ora, se você está com problema, povoe, povoe a sua colônia. E como fizeram isso? Primeiro, partindo dessa sugestão inglesa, chamaram aí um carinha chamado Martim Afonso de Souza. Martim Afonso de Souza trouxe para o Brasil a primeira muda de cana de açúcar. E aí, criou-se as capitanias hereditárias. Foram 15 no total, mas só duas vingaram. O que foram essas capitanias hereditárias, afinal de contas? Foi a forma como Portugal encontrou de não precisar sair da metrópole, que era Portugal, e, enfim, colonizar, colocar gente dentro da sua colônia. Então, dessas 15 capitanias hereditárias, somente duas vingaram, uma em Pernambuco e a outra em São Vicente. Essa implantação de um negócio lucrativo, por que é lucrativo? Primeiro, porque a mão de obra é escrava, né? Então, assim, agora, em 1888, 1534, ainda era a escravidão indígena. Em 1888, escravidão africana, ok? Então, nós estamos falando aqui da implantação de um negócio lucrativo por ser de mão de obra escrava, né? E vamos determinar aí onde vai ficar cada coisa. Bom, tem o engenho. O que vem a ser o engenho? O engenho é a unidade produtora, né? O que é? Ah, é onde planta as canas de açúcar? Não. É onde você leva a cana de açúcar, aí você mói e tudo mais. O engenho é onde fica, basicamente, é o seu local de trabalho quando você tira as mudas de cana de açúcar, quando você colhe essa cana de açúcar, ok? E aí, uma coisa que é muito curiosa é o seguinte. Vejam bem, como a gente já começa com o nosso, eu chamo de instinto de virar lata, né? De gostar, de depender de outras pessoas. Porque a gente, Portugal se organizou muito mal para poder colonizar o Brasil e eles tinham engenho, eles tinham engenho, eles tinham a mão de obra, eles tinham o produto, mas eles não tinham as técnicas de refinamento. Então, o que nós fazíamos para que esse refinamento acontecesse? Nós mandávamos o açúcar que colhíamos para a Holanda, vendíamos para a Holanda já a um preço bem mais baixo do que o de mercado, a Holanda refinava esse açúcar, devolvia para Portugal, só que Portugal para o Brasil, né? Só que nós tínhamos que pagar uma pequena taxa, porque eles refinaram, e nós tínhamos que pagar uma pequena taxa, porque eles refinaram, nós tínhamos que pagar para que eles refinassem e tudo mais, e pagar para receber o produto final. Enquanto, por quê? Porque Portugal não se organizou para que tudo acontecesse dentro do Brasil. Não tinha essa unidade produtora dentro do Brasil. Então, esse mercado interno colonial, ele é muito fraco, né? Ou seja, não tem aí uma coisa que você possa garantir com certeza que o produto vai sair de um lugar, vai ser refinado no Brasil e vai ser vendido no Brasil a um preço justo. Muito pelo contrário. Nós fazemos o quê? Nós pegamos a muda de açúcar, nós mandamos para fora, nós compramos de volta a um preço muito mais alto, e aí deixamos a cana-de-açúcar, o açúcar, enfim, que naquele momento nós chamamos, essa sociedade aqui do Brasil colonial, nós chamamos de sociedade do açúcar, né? E começamos a dar força aí aos engenhos, mas não a pensar em novas formas de fazer com que esse modelo que eu expliquei para vocês, que tem que ir para fora e voltar, deixasse de acontecer. Entendem isso? Então, resumo da aula, que eu acho que foi bem concisa e bastante precisa para você que está aí do outro lado, é a forma como Portugal deixa o Brasil haver navios até 1534, a Revolução de Avis, que tinha a mão invisível da Inglaterra, que vai se estender até o período de independência do Brasil, né? Isso porque a Inglaterra é que vai pressionar muitíssimo o Brasil para que a escravidão acabe. Ah, os ingleses são tão bons! Não, não é por isso, é porque lá eles já tinham abolido a escravidão, eles estavam num sistema capitalista, então não convinha que Portugal continuasse num sistema escravocrático, porque eles não tinham que pagar pela mão de obra, porque afinal de contas, os europeus naquele momento tinham que pagar pela mão de obra, perdão, os ingleses, né? Então, palavras-chave para vocês, entender aí o que é essa sociedade do açúcar, né? Esse negócio pouco lucrativo, pouco lucrativo? Não, muito, para Portugal, a forma como isso foi feita, levando, trazendo, não fazendo uma política que fizesse com que o nosso produto continuasse em terras brasileiras. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto. É nóis! Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti